Opa! Tramitei agora o jogo do Parnaíba Fluminense. Inauguração do Piauiense. Primeiro jogo em casa, cidade de Parnaíba. Chegou a ambulância. Começou! Bora, Tubarão! Não foi nada! Bora, bora, bora! Vai! Olha o contra-ataque! Recurou! 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 Boa, boa! Não foi nada! Aê! Aê, aê! Bora, bora, bora! Eita! Boa, boa, boa! Aê! É o contra-ataque! Errou! 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 Boa! Boa! Na bola, na bola Rapaz Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Boa, boa Caio de Maduro Caio de Maduro Eita Boa 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 Vai, vai, vai! Oi? Vai! Vai! Goal! 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 1 a 0! Goal! 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 Atenção! Uh! 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 Vai começar! Uh! Uh! Bora Pardaíba! Uh! 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 Papai! E aí, Cora e corre! Calma, calma aí, calma aí, vai te seguir os henricos! Vai! Isso! Vem! É bom, é bom. Eita. Perdeu. Olha aí, eita. 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 Oh, f***. Eita. Eita. Boa, boa hora. Gol, gol! Foi boa, foi boa, foi boa! Boa, boa, boa! Olha aí! Caraca! Boa, boa! Falei, vou lá, meu coração! Falei! Falei! Vai, garoto! Vai, ladrão! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa! 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 Obrigado. . 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 Vai, 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 vai! Pra fora! Bora, bora! Agora é! Vem tá roubado! Leva o chachal comigo hoje! Leva o chachal com o pico hoje! Tá bem, homem! Leva o chachal com o pico hoje! Certo! Lava o chachal! Fim tá lá! Vem 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 tá lá! Grita campeão É tubarão, é tubarão, é tubarão Tubarão, é tubarão É tubarão, é tubarão Sai da frente, sai que o tubarão é chapa quente Vai pegar a bola, Juiz, tá querendo? Acaba logo, acabou, acabou Sai que o tubarão é chapa quente Sai da frente, sai que o tubarão é chapa quente Aí, 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 aí Pegou aí, pegou aí Eita Eita Mentira 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 Uuuuh 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 É? É? É... É Eita É... Eita Uuuuh 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 Aperte não! Fala de Não! Aperte não! Acabou! Eita que o goleiro vila ao Gandulo ó! . Acabou o jogo! Boa, 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 Boa!